Veja só, hein? Uma ação conjunta entre as polícias militares e outros órgãos, denominada Operação Freio de Arrumação, aconteceu no Centro Comercial de Aracaju. Estamos atrás daqueles que estavam com algumas lojas abertas. Eu, particularmente, eu acho o seguinte, nós temos que começar a analisar direitinho. Eu sei que o governador está fazendo o trabalho dele, temos que respeitar, mas a história é o seguinte, as coisas estão muito ruins, Júnior. Eu já vi começando a conversar comigo e chorar, porra, bareta. Como é que eu vou pagar a minha duplicada? O dinheiro que o governo federal disse que vai mandar é uma dificuldade, porque os bancos pedem tanta coisa que você não tem, só para já dificultar o dinheiro. As mulheres de salão de beleza, coitadinha. Você viu ontem, sou mãe de família. Minha mãe, muitos anos, sustentou a gente com um salãozinho na porta de casa. Minha mãe sustentou e depois foi para a marmita. A coisa não deu e eu vejo a dificuldade. Então a gente tem que começar a analisar e eu tenho certeza que ele está analisando, que ele vai resolver esse problema. Eu tenho certeza absoluta. Vamos trabalhar? Mostra aí essa ação aí. Já nas primeiras horas da manhã, três lojas foram notificadas por descumprir o decreto. No início dessa semana, as equipes de inteligência, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar, verificaram essa situação, que muitos estabelecimentos já estavam funcionando por dentro, mas com as portas fechadas, muitos clientes na loja, o centro com a grande aglomeração de carros, de público. Então resolvemos fazer essa ação hoje enérgica, para que as pessoas entendam que o centro comercial não é o local adequado para fazer a aglomeração, principalmente frequentar estabelecimentos que não têm autorização para funcionar. Nos estabelecimentos que têm autorização para funcionar, é observado o cumprimento das medidas preventivas. O distanciamento social, o uso obrigatório da máscara, que inclusive agora é lei estadual, e também a disponibilização de higienização das mãos, tanto por meio do álcool 70 ou da disponibilização do lavatório com água e sabão. O distanciamento social é apontado como principal estratégia de redução da contaminação do coronavírus. Mas o que a gente observa aqui no centro de Aracaju, mesmo com o comércio parcialmente fechado, é uma grande circulação de pessoas. Ah, eu acho horrível, porque eu não trabalho, o negócio de passear, o shopping fechado, não posso ir ao shopping. Aí vem aqui o centro, só dá uma volta e eu já vou embora. Cheguei agora, agora, já comprei isso e já vou embora. Vou nem ficar mais aqui, porque não tem nada aberto, né? Fica fazendo o que aqui? Tem que andar, abrir essas lojas, liberar tudo, porque isso aí tem que ter uma solução. Os especialistas na área de saúde tem que dar um jeito aí, né? Para ver se o país não quebra de vez. Há quase 90 dias com lojas fechadas, comerciantes falam dos prejuízos e cobram a retomada da economia. Dessa forma que está sendo feito, eu acho que obstrui o ir e vir, o direito de ir e vir do cidadão, para onde ele quiser passar. E também, eu acho que deveria haver uma flexibilização na questão do isolamento, de outras formas. A gente tem várias formas de se ver agora. Dessa forma que está sendo feita, eu acho que não é favorável. Outros estados estão já reabrindo. E nós queremos ser uma parte desse estado também que está reabrindo o Aracaju, que é o coração. É o menor estado da nossa federação. Então, nós queremos, todo mundo quer trabalhar. É, o negócio é muito sério, tem que ser analisado realmente, não é? Mas, a voz de Deus é a voz do povo, né? É isso? Se o povo quer que eu abra, eu lavo minhas mãos. Cada um sabe da sua responsabilidade. As consequências que podem acontecer. Vocês estão insistindo e eu vou fazer. Então, eu não quero que amanhã, nem o Ministério Público, nem fulano, nem esse coisa, venha me responsabilizar. Isso eu faria, bicho. Eu tirei a minha, ó. É isso, vocês querem? Faça um preblicito, quer? Vocês querem? Vocês querem? Tá bom. Olha, eu não tenho vaga de leite para aguentar esse povo doido, não. Os UTI estão tudo aí preenchidos. Mas vocês querem, né? Queremos o rei! Então, o rei lava as suas mãos e cada um sabe da sua responsabilidade. Porque o problema é sério. Muita gente precisando trabalhar, pô. E ganhar o dinheirinho, pagar o aluguel, pagar a duplicada. Mas, não é? É o compromisso. Você vê o Brasil todo, tá todo mundo indo trabalhar. Até o Covas, né? Já abriu, que tá duro, não sei o quê. Já abriu, bicho. Não é o Covas, não é o Covas, né? O que tá doente, certo? O Bruno Covas. Quer dizer, ele abriu. Abrindo, tá todo mundo abrindo. Vamos abrir. E eu faria um manifesto e dizia, olha, a responsabilidade é de todos. Cada um cumpre a sua obrigação. Usa sua máscara, sua higienização nas lojas. O que acontecer, eu não sou o responsável. Eu sou o governo, mas não sou o responsável. Vocês estão querendo, estão me apertando e eu vou fazer isso. Acabou. Vá, governo. Não vá pelo velho bareta. Eu não faço parte da cúpula do governo, pra dar a minha opinião. Mas, como um homem público, tô aqui. O povo nos cobra aqui, cobra na televisão, cobra. Ninguém tem interesse de estar ali prejudicando. Ao contrário. O senhor sabe que eu tenho muito respeito a você. Ao senhor. Certo? Então, resolva isso. Vá por mim. Vá por mim.